Música 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 How may I help you? O nome é Ambayo Brum I'm Mr. Johnson's brother, Kylie I guess you are Charlotte Yes, I am Come on in Thank you Your shoes, please My shoes Oh 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 Yeah Ah Oh 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 I'm tired Oh 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 I'm not thinking straight Oh 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 I'm famished Oh 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 que eu não cuidei para mim mesmo. Estou na rua. Obrigado. Olá, Sira. Sim, eu estou muito bem. Na verdade, eu tenho um gistro para você. Eu acho que um cara me juntou em um lugar. E, você sabe, Mr. Johnson, o que eu falo sobre? Ele era o irmão Johnson, ou o irmão Johnson, o irmão Johnson. Ok, ele era o irmão Johnson. E a primeira conversa, can você imagine, ele me disse para ir para o cinto e preparar os noodles. Eu te digo. No meu filho é velado. Mas obrigado! Ele veio pra acontecer com os três membros. Sim. Bem, o você expecte. Não, não. Vocês gostam mesmo. Bom, agora. Co OK, não. A! em casa sim você deve me conhecer agora você me conhece você você eu posso imaginar ele é só uma esposa brata e então arrogante e muito orgulho eu não posso viver com ele ele é tão satisfeita eu não posso confiar em mim quando eu falo sobre a arrogância eu não sei não sei não 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 Ah, oi, 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 esse estúpido que é uma pessoa que quer ir atrás da rua para a finalizar. O que você está comendo aqui? Oh, no dos. Isso é uma ideia. Shade, você pode só colocar o coca Eu não vou falar nada antes de me fazer isso. Por que você não tem que fazer isso? Você tem que ver isso aqui na casa. Você tem que ver isso aqui na casa. E você tem que ver isso aqui. O que você tem que ver isso? O que é isso? O que é que você está fazendo isso? Você tem que ver sua casa? Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. O que é isso? Tis... 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 Por favor, como posso chegar até Mery Thomas Pernier? E desde quando eu se tornou a sua Google Map? Eu desculpe. Ei, ei, ei. Come, come, come. Onde você acha que você vai? Devo ir para a casa, claro. You mean, you woke up in the morning and you did not even deem it fit to pick up something to do and you claim you are going to wherever. Home, because you are tying this rope and looking like a e-goat. You think you are classy, right? Mister, pick something to do because you cannot leave me alone to do the house chores in this house. Shadi, house chores is meant for ladies. I don't do cleanings. No wonder. Now I see why you are looking like a pig. And tying this rope and claiming you are going to wherever. You think you are classy, right? Huh? You need to do something. Get to work. Okay. Shadi, how about getting house help? And I pay her. I'm still managing to deal with your miserable life. And you still want to bring another person into this home? No way. I can't deal with that. You learn how to do the house chores yourself. Okay. 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 If you don't want the top party, you do the cleaning and I pay you. Hey, about the dash. Mister, you are drooling. When did I become your maid? Hey? Oh, because I don't show off, right? You told me to your maid. Do the house chores and you pay me. Do you know my work? Do you even know my work? You want to pay me at the end of the month. You know what? With Shadi, you learn how to do the house chores. So tomorrow morning, in fact, you are starting with the toilet. Shadi, shadi, shadi. You are starting with the toilet. And from the toilet to get into the kitchen and clean everywhere. Please, please. I'm running late already. When I come back, we talk about this, okay? Okay? What is this for pricey? Why do I get to live with a pig in this house? Can you imagine? Pig me. Now I've turned to maid. Ha! Shadi. Hello, Favo. Good evening, Uncle Bayo. How are you? I'm fine. How was work today and how is Lagos? Lagos is fine, but crazy. I know, right? The traffic. Not only the traffic. My housemate. Housemate? My thoughts you said are living in a flat. Yes, I am. But the house belongs to my friend's uncle. And he has someone occupying it already. Oh. Favo, not to worry. Today is 27, right? Yes, sir. Okay. I'll get your allowance across to you by tomorrow. Uncle Bayo. You just arrived at Lagos. So I suggest you take this month to settle down. So? My sister and I can manage for this month. Don't worry. It's my duty. And I will definitely do it. Okay, sir. Thank you, sir. You only met me at Carri's creation events. And ever since then, it will be catering for me and my sister. I really appreciate it. Thank you very much, sir. Favo. I've told you countless times. Stop thanking me. Just thank God. It's not me. It's God. Okay? All right, yeah. Talk to you later. Yes, sir. Mabay, sir. Thank you. Yeah. Good night. Good night. Thank you. Thank you. You picked me out of nowhere and turned me to what I am today. Are you talking about the traffic and the housework? Nah. So what? Oh, you're very crazy housemates, right? Exactly. Come to think of it. What are you intending about it? And I don't want to talk to Kaiji. Because I don't want any problem for her. Sure. I know, right? I know, right? Okay. What if you move into my space? I mean, I live in a four bed. I have three empty rooms. Oh, no, 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 no. I don't want to add sorts to any body's injury. No, if it's not convenient, I wouldn't ask you to come over. HD, please, too many people. Okay. I need a service apartment that is very close to my office. Service apartment in Lagos is not like Abu Dhabo. It's quite expensive here. Trust me. Expensive? Like how much? You're talking about five to seven million annually. It's a lot. Even if it costs me a fortune, I don't mind. Please. I need it. I just want to get away from this table. I am tired. Three weeks. Three good weeks. I'm in hell. When, when, if you insist, I'll say to it, I know a couple of patients. I'll speak with them on it. Let's see whoever will be working with them. Oh. Very urgent. Very, very urgent. Because I can't cope any longer. I can't. By the way, talking of the devil, I hope she's not ministering to us. I'll be talking about her like this. No. That devil incarnate. That means I have to hurry up before she comes back here and she'll be crazy. No, 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 no. You have to eat before you leave. Ah, that's important. I need to go to the kitchen and make something for you to fill your belly. Oh, Favo. I may not have time to talk to you throughout this week because I'm having a busy schedule. Uncle Bayer. Yeah? I'm going with my IT and I've obtained form for my HND. HND? For what? I'm going to further my education. No, 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 no. You should have told me before purchasing the form. You are not furthering your education here in Nigeria. Sir? Yes. You are going to Europe to further your entrepreneurial studies. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, sir. Don't mention. Yes, sir. No problem. You know what? I want to get busy with my schedule, okay? I'll call you later when I'm done, okay? All right, yeah? You take care of yourself. Be good, huh? Be good, huh? O que é isso? 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 Eu estou bem. Você está exigindo. O que é isso? 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 Diga, 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 diga. Eu quero dizer, diga, diga, diga. Sane! Sane! Você sabe que você está na música? Você queram ouvir a música? Você quer ir para o túo? Para o dia em Brasileiro. Você gosta de música, não é? O que você tem? E quem é você para me dizer o que fazer em minha casa? A sua casa? Ei, senhora, eu não estou aqui para tirar nada com você. Você não pode apenas vir de qualquer lugar para me dizer o que fazer em minha casa. É isso aí. Eu posso seguir o que eu quiser. O que você quer dizer? Se você quer dançar ou ouvir a música, vá para o clube ou... O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Você não tem um respeito para a senhora. Vamos lá. Eu tenho respeito para você? Senhoras? Você é um velhinho, escutado, escutado, que você quer dizer que sua mulher é um respeito para mim? Como você quer dizer? Como você quer dizer que você não tem os cabelos de minha casa? Eu disse que você não tem um cabelos e você pode falar com você que eu não quer. É isso aí? Não! E eu vou repetir, não vou falar com você em tal maneira. Will you please shut the hell up? You, you have the mouth and the God to talk back at me. What do you think you are? If not because I have told my God that I will never raise my hand on a lady, I would have beaten you up by now. Bitten me up? Yes. You beat me up? Yes. In this house? Yeah, who are you? Hey! Who are you? Shadi, you are, you are, you are, you are, you are, you are, you are just uncold What, what kind of a human being are you? You are just a devil. What is wrong with you? Can't you just for once have culty? Shadi, what is wrong with you? Excuse me. I don't have time to be dragging matters with someone like you. I have better things to do with my life than I'm talking, exchanging words with you. You, 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 you stupid girl. Bayo. Bajo, you can't call me names in this house. In my own house. Me, Shadi. God. Oh. Okay. We shall see. Yes, I'm fine. I'll be visiting Lagos next week. Yes, to visit our hour Manyfactor. Yes. He said I should come over to his apartment by next week. So I'll be coming over. Sim Sim Ok, não se preocupe Eu vou ficar bem Ok, cuidado Oh, senta Obrigado Sim Isso é meu irmão Oh, você já está fechado? Sim, eu estou Não, eu preciso esperar para meu amigo para tirar o meu apartamento Deixe-me até dar uma conta para ele Ok Ejide, meu amigo Olá, Ejide Onde você está agora? Eu já está fechado Ok Eu confio em você Eu confio em você Ok Ok, até mais Ok 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 Espere Ok Muito bom After me. Favor, Sr. Shade. Isto é uma surpresa? O que você está fazendo aqui? Eu deveria perguntar você. Por que você está aqui? Espera. Ongubayo. Isto é uma loucura que você está falando? Exatamente. Sr. Shade. Este é um arrogante que você está falando. Sim. Espera. Eu acho que você está errando. Este é o benefício. Ele é a pessoa que está no mesmo. Ele é o mesmo que você está no mesmo. Ele tem o mesmo que você está no mesmo. Então eu não entendo. O que está acontecendo com você? Quando você está assim? Eu estou muito desculpando. Você está muito desculpando. Você está desculpando. Fede. Você está desculpando. 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 E você está desculpando. Você está desculpando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. sobre o que? sobre o que? please relax please take it easy she just explained her part of the story that she just speak to me and you as an editor i know you to be a very generous man i know aside from the things you've done for favor here i know you have a lot in stock for her i know you have plans for her she's not the only one you do this for everybody that comes your way so do not let one wrong turn change your perception change who you are change you from doing your good deeds please forgive her i know this is kind of hard to be this kind of person who has to forgive her i'm sure she has learned her lesson not to get intimidated by anybody's appearance and then not to feel that anybody with the look of affluence or anybody with a silver spoon is coming to intimidate her and after retreat who even does that? i'm sorry 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 first of all i really appreciate you Mr. EGT for the word of advice thank you very much i really appreciate it and secondly favor find a space for me in your heart to forgive me please i never meant all i said but i was just say say let's forget about everything i'm sorry i'm sorry about everything please and i promise to take it off because i'm not even stopped i promise to continue from where i said i will stop that's what i was saying that's what i said thank you sir thank you sir i will be my friend forever i'm a man so i let go of everything thank you my god thank you um now that you have given me can we now continue to be as one that can be possible because HDE has gotten a service appointment which i told you already that i'll be moving out today but one more thing if you know you have nothing made we can all move today yeah thank you sure what are you waiting for come on let me take my go get yourself go get yourself thank you thank you and as soon as we get to the new house we're fucking champions yes sir we're fucking champions yes it's amazing oh yeah a little bit yeah no 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 Se inscreva no canal.